Tem que ter habilidade. Este domingo... Está a ver? É a noite de todas as decisões e de todas as surpresas. Carlos, Cristiana, Luís, Sofia, Wilson. Quem será o grande vencedor? Uma porta fecha-se para estes jogadores. E dizemos adeus à voz. Prepare-se. Que a única regra deste jogo é não haver regras. O melhor ainda está para vir. Desafio Final 3 Grande Final Domingo à noite, na TVI